E aí, gente, bem-vindo a mais um vlog. Hoje é terça-feira. Eu não vloguei o final de semana nem o feriado, porque eu sou assim... Desculpa aí, ó. E hoje eu vou me aventurar... com o meu cabelo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Gente, tá ficando muito estranho essa raiz. Eu não tô curtindo. Se o meu cabelo fosse maior, eu acho que tava legal, mas eu tô precisando ir retocar. E o Théo me chamou. Eu devo ir lá. E agora, vou brincar aqui. Já volto. Gente, eu só passei. Será que eu ia ficar dessa cor? Olha, eu não vou achar ruim, não, viu? Porque eu achei que ficou bom com castanho, não ficou? Mas ficou bom com castanho, porque tava muito esquisito, porque tava raiz... Não, mas vamos ver depois do lavado, secado, hein? Gente, eu acho que ficou bom. Jesus, eu nem coloquei tanto assim, terrorizado. Mas eu acho que vai ficar legal, vamos ver seco. Olha a Aninha! Aninha! Oi! Ué, gostei! Foi sem querer! Faz tudo! Gostei! Não sei, ainda não tenho uma decisão. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. O que vocês acharam, gente? Pergunte pro seu público. O que vocês acharam, gente? Então, gente, duas coisas. Um, vocês tão vendo que meu cabelo não tá azul mais, porque eu passei o dia inteiro com ele lá na casa da Aninha. Azul, não rolou. Cheguei em casa, passei o atualizante, e agora eu tô preferindo muito mais. E eu tava ajudando a Aninha com aquele projeto dela de novo. Depois eu vou mostrar pra vocês. E agora eu tô indo numa aula de crossfit, que o Léo tá fazendo. Ele me chamou, falou, então eu vou fazer uma aula experimental. Falei, vamos. Tenho um pouco medo de morrer, mas eu tô animado. Vamos ver o que vai dar nisso. Uma observação interessante sobre cabelo colorido, de cor, tipo o azul de ontem. Eu demorei, tipo, 20 minutos pra escolher minha roupa. É muito difícil combinar roupa com cabelo colorido. Aí tive que voltar pro cinza, que funciona com o sudo. Né? Gente, preciso documentar o meu estado neste... Olha isso aqui. Meu amor de Deus, minha blusa tá toda rolando. Nesse lugar me assassinou. Nesse consegue fazer o que? Assassinou. Olha, eu tô todo mundo cantando, todo mundo crossfit aqui, querido. Eu venho lá. Olha o Gui, Gui, você tá menos podre, né? O Gui já tá acostumado agora. Tá uma coisa isso aqui. Preciso esconder num buraco pro resto da minha vida agora. Gente, o que foi o crossfit ontem? Sem quantos sonhos. É pesado pra caramba, cara, mas é muito bom. E eu entendo agora por que esse povo é viciado nesse tal de crossfit. Que você sai de lá, se sentindo a pessoa mais magra do universo. E assim, ó. Juro, dá uma energia, dá uma coisa engraçada. Funciona mesmo. Gente, eu levanto a câmera, ela salta o cabelo. Para de me expor. Eu não tô te expondo. Só pra algumas pessoas. Só pra algumas pessoas. Só pra algumas pessoas. Agora nós vamos almoçar, porque a gente tá morrendo de fome. Hoje é sexta-feira. Eu não tenho plano nenhum de sexta-feira. Você tem planos hoje? Tenho. O que você vai fazer? Pra casa do Parma. Não. Não. Mas não sou amigo do Parma, vai pra casa dele. Já é sábado. E o que aconteceu ontem? Eu saí e cheguei em casa aqui, ó. Às três. Aí, o que acontece? Eu tenho um tal de amigo que ele chama Alessandro. Que me faz acordar às sete da manhã. Pra eu me levar pra Praça da Liberdade. Pra vestir de mulher e ficar fazendo foto. Só isso. Só isso que eu tenho a dizer. E olha aqui, que lindo. A Natasha e a motoqueira, ó. Gente, que coisa mais linda. A Natasha, todos os quadros. E é isso aí. Muito obrigado, Alessandro. Esse foi um dos melhores sábados da minha vida. Um highlight, assim. Isso que hoje tem mais. Nem começou. Nem começou. A brincadeira nem começou. Mas então, gente. Esse negócio do Alessandro que vai ter hoje. Se vocês quiserem ir, vocês estão convidados. E é hoje mesmo. Sábado. Que é lá no prédio verde. Da Praça da Liberdade. E é de quatro às seis da tarde. Então, esse vídeo já vai ter subido um pouquinho antes. E se vocês estiverem animados. Vocês podem passar lá. Eu vou estar lá vestido de Natasha. Se quiser fazer uma foto comigo. Então é isso, gente. Peço desculpas pelo mini vlog da semana. Não sei o que eu fiz. Eu não gravei muito isso coisa. E virou essa coisa de cinco minutos. E eu peço desculpas. Mas... Não aconteceu. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Comentar e inscrever. E até semana que vem. Tchau. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Ai, caralho. Você não deu pau. Jesus. Pan, 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 pan. Man. Man.